Quando eu tenho muitas forças atuando sobre o mesmo objeto, e essas forças não são tão simples quanto essas daqui, que têm todas a mesma direção, podem ter mesmo sentido ou sentidos opostos, mas têm sentidos, têm direções diferentes, uma forma que a gente usa para manipular essas forças é usando as componentes dessas forças, então eu vou falar para você agora de componentes de uma força. E aqui vai ser necessário a gente fazer menção a um conceito matemático, que é o conceito das funções trigonométricas. Então, suponha que você tem aqui um objeto e você tem forças agindo sobre ele, eu vou chamar essa aqui de F1. Posso imaginar, por exemplo, a situação que a gente acabou de ver do tijolo sendo suspenso por cabos, aqui está a força F2, eu já de posse da experiência que a gente realizou, eu já sei que F2 tem maior módulo que F1, e aqui está o peso do tijolo. Como é que a gente trabalha com um sistema de forças como esse? Para fazer isso, a gente vai utilizar a noção de componente de força. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui é assim, em primeiro lugar, eu vou escolher um par de eixos coordenados perpendiculares entre si, e um deles vai ter a direção do peso. Conveniência minha. Então, aqui está um eixo que eu vou chamar de Y, eu vou chamar esse aqui, por exemplo, de alfa, e esse aqui de beta. Se esse tijolo está em equilíbrio, então a soma dessas forças tem que dar zero. Eu vou escrever isso assim, F1 somado com F2, somado com P, dá zero. Ou então, eu posso escrever isso assim, F1 somado com F2, tem que ser igual a menos o peso. E agora eu leio o significado dessa equação vetorial. A soma de F1 com F2 é a força total para cima, tem que ser menos o peso. Esse sinal de menos indica apenas o sentido oposto. Não é que a força é negativa. Uma força não é negativa nem positiva. Uma força tem um módulo. O sinal menos ali indica apenas que o sentido dessa soma é oposto ao sentido do peso, logo é para cima. Agora, o que é a projeção de uma força? Pegue, por exemplo, a força F1. Trace da extremidade de F1 uma perpendicular ao eixo X. Aonde isso corta o eixo X, isso aqui eu chamo de a componente X da força F1. De certa maneira, você pode associar isso ao seguinte, ao efeito nesta direção que essa força produz. Da mesma maneira, eu pego F2, da pontinha do F2 traço uma perpendicular ao eixo X. E aqui aparece a projeção X de F2, F2X. Acontece que se eu tenho uma situação de equilíbrio, o efeito combinado de todas as forças é nulo. Isso é que é o equilíbrio. Então, o efeito combinado das forças em qualquer projeção que eu faça, também tem que ser nulo. Em particular, as projeções no eixo X, a soma delas tem que dar zero. Então, o peso não tem nenhum efeito lateral, ele só tem efeito vertical. Então, ele não tem componentes na direção X. Ah, e como é que eu calculo o tamanho dessas componentes, se eu sei o módulo desses vetores e aqueles ângulos? Aí é que entra a trigonometria para nos ajudar. Eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo. O lado que é o oposto ao ângulo de 90 graus chama-se hipotenusa e os outros dois chamam-se catetos. Chame este ângulo aqui de ângulo alfa. Isto aqui eu vou dizer que é o cateto oposto ao ângulo alfa. Você veja por quê. O ângulo alfa vê o cateto de frente. Este aqui eu vou chamar de cateto adjacente ao ângulo alfa, que está do lado do ângulo. Está certo? Se eu desenhar um outro triângulo retângulo que tenha o mesmo ângulo alfa, este novo triângulo retângulo, ele tem catetos diferentes do primeiro. Tem hipotenusa diferente da hipotenusa do primeiro. No entanto, você deve ter aprendido que estes dois triângulos, por terem os ângulos internos iguais, são semelhantes. O que quer dizer isso? Vamos lá. Eu vou representar pelas letras A, B e C brancas, os lados do triângulo menor. E por A linha, B linha, C linha, amarelos, os lados do triângulo maior. Se estes dois triângulos, o branco e o amarelo, têm os mesmos ângulos internos, eu repito, eles são semelhantes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a proporção dos lados desses triângulos é sempre igual. Isto é, A dividido por A linha é a mesma coisa que B dividida por B linha e é a mesma coisa que C dividido por C linha. Está certo? Então, por exemplo, se o triângulo amarelo tem o C linha, o dobro do C, então o B linha é o dobro do B e o A linha é o dobro do A. Os lados estão sempre na mesma proporção. Em particular, se você olha para esta igualdade aqui, posso passar o B linha para cá e o A para lá, para escrever B linha sobre A linha igual a B sobre A. Então, observe, se eu tenho dois triângulos retângulos que têm o mesmo ângulo interno alfa, a relação que existe entre o cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa é a mesma nos dois triângulos. B sobre A é igual a B linha sobre A linha. Então, esta relação, este quociente destes dois tamanhos é uma propriedade que está relacionada não com o particular triângulo que eu estou olhando, mas com este ângulo aqui. Todos os triângulos retângulos que têm o ângulo alfa iguais a este vão ter este quociente igual. E por isso eu vou dar um nome para este bicho aí. Isto aqui é o seno de alfa. O seno de alfa é uma propriedade que só tem a ver com o ângulo e ele é o quociente entre o cateto oposto e a hipotenusa em qualquer triângulo retângulo que tenha o ângulo alfa como ângulo interno. Da mesma maneira, se eu fizesse isso com o C e com o A, eu chegaria à conclusão de que o quociente C sobre A também é o mesmo para qualquer triângulo retângulo que tenha alfa como ângulo interno. E isso aqui eu vou chamar de cosseno de alfa. Vou tirar esses parênteses para ficar feio. O Teorema de Pitágoras diz que existe uma relação numérica entre o tamanho da hipotenusa e o tamanho dos dois catetos de um triângulo retângulo. E essa relação numérica é a seguinte. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se eu pegar o seno, elevar ele ao quadrado, pegar o cosseno, elevar ele ao quadrado e somar os dois, o resultado é fixo. Quer ver? Relembrando a definição de quem é o seno. B sobre A. Mas eu estou elevando ao quadrado. Então é B2 sobre A2. Mais cosseno, que é C sobre A, também elevado ao quadrado. Então C2 sobre A2. Mas como é que eu somo duas frações que têm o mesmo denominador? Repito o denominador e somo os numeradores. B2 mais C2. Acontece que pelo Teorema de Pitágoras, B2 mais C2 é o próprio A2. Então isso aqui é A2 dividido por A2. E quanto é que é um número dividido por ele mesmo? Hã? Um. Então a soma do quadrado do seno com o quadrado do cosseno do mesmo ângulo sempre dá um. Dessa relação aqui, que define o que é um seno, eu posso usar o famoso cruz credo para obter, por exemplo, B em função do resto. Então eu posso escrever que B é igual a A vezes o seno de alfa. E a mesma coisa aqui. C é igual a A cosseno de alfa. Se eu sei a hipotenusa e sei o ângulo, eu sei tudo. Porque se eu multiplicar a hipotenusa pelo seno de alfa, eu tenho o cateto oposto. E lembra, seno é o cateto oposto. Se eu multiplico a hipotenusa pelo cosseno de alfa, eu tenho o cateto adjacente. Olha o que você está vendo aqui. Aqui você está vendo um triângulo retângulo, não está? Cujo a hipotenusa é o módulo da força F1. Ah, mas o ângulo alfa não é um ângulo interno. Ele é um ângulo que está dado de fora. Ah, mas esse ângulo alfa é o mesmo que este aqui, não é? Olha, este ângulo alfa é igual a este. Se eu sei quem é o módulo de F1, isso é equivalente a saber quem é a hipotenusa. Se eu sei quem é este ângulo alfa, isto é equivalente a saber um ângulo interno. Como é que eu descubro quem é F1x? E lembrar sempre que seno tem a ver com o oposto, cosseno com o adjacente. Se você sabe o ângulo oposto, então isso aqui vai ser F1 vezes o seno de alfa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto